Salve, salve rapaziada! Eu sou o Daniel e tô começando mais um vídeo aqui no canal. Esse é com o celular foda gravar, mano. Não sei se eu olho no meio da tela, se eu olho na câmera. Parece que eu fico vesgo. Mas então, galera, eu tô trazendo esse vídeo aqui hoje pra vocês, não tão alegre, né? Mas pra explicar, que eu acho que já demorei demais pra postar esse vídeo, pra explicar porque eu não tô fazendo vídeo por enquanto, né? Aí vocês já podem até tá vendo aí, né? Eu machuquei o ombro, galera. Machuquei o ombro, não foi de moto. Eu tava correndo aí, acho que foi no domingo, mano. No domingo eu acho que eu caí. Domingo da semana passada, atrasada. Não sei, olha, nem me recordo agora. Mas eu acabei caindo, mano, correndo no mato. Besteira, daí eu caí num buraco. No dia que eu caí, mano, fui colocar a mão assim pra não bater o rosto, sabe? Na hora que eu coloquei a mão, na hora que eu caí, o ombrão foi pra trás, assim, com tudo, mano. Nossa, puta dor, velho. Daí, eu peguei no desespero, tá ligado? Voltei com tudo, o ombro. Puta, mano, que dor que foi. Fiquei desesperado e voltei, mano. Só que eu achei que a gente ia dar do nada, tá ligado? Tipo, achei que deslocou o ombro, mas eu acabei voltando e, tipo, doou pra caramba. Mas eu achei que ia ficar tudo bem. Acabei não indo no hospital também com medo do Covid-19, né, mano? Daí eu falei, ah, eu trabalhei na empresa segunda, terça, acho que daí na quarta, eu fui no... Na terça, acho que eu liguei no... Pra marcar médico lá na particular, né? Porque na empresa tem convênio e tal. Falei, não vou no hospital não, mano. Vou marcar médico mesmo particular. Aproveitar o convênio aí. E marquei o médico, mano. Tirei um raio-x de... Logo de começo já. O raio-x deu com o... O ligamento do ombro foi rompido, né, e tal. Por causa do deslocamento do ombro. Foi até engraçado, médico. Quem que... Que voltou, se rompiu no lugar? Como que você fez pra voltar? Eu falei, mano, no desespero, fio, eu voltei. Ele até deu risada, mas falou que não pode fazer isso e tal. Tem que ir no médico, né? Ele ia tomar uma comida de rabo. Mas infelizmente aconteceu isso, galera. Mas eu tô melhorando já. Graças a Deus, ó. Já mexo o braço de boa, assim. Mas se eu ficar mexendo muito, dói, né? Óbvio. Daí ele passou medicamento e tal. Ele tirou o raio-x, viu? Só que pediu ainda pra mim fazer um ultrassom com outro médico. Fui, marquei ultrassom, fiz ultrassom. E ele falou que deu tendinite. Deu um outro nome que eu não me lembro agora também. Que é alguma coisa com hit também, mano. Tudo que é hit é ruim, né, mano? Com hit, aí cê é louco. Daí, mas graças a Deus tô melhor. Sexta agora, no caso amanhã. É, hoje é quinta. Amanhã eu já termino já de tomar os medicamentos que ele passou. E retorno com ele na segunda-feira, mano. Daí eu acho que se eu tiver bom... Se a coisa estiver no bem, do jeito que tá indo, né? Que eu tô melhorando. Daí já liberar eu. Se não, ele até falou em afastar. Falei, cê é louco, mano. Tem como afastar eu. Ficar sem salário, né? Ainda mais nessa pandemia aí que a gente tá vivendo. Mas eu tô fazendo esse vídeo, galera, pra explicar mais, né? Tipo, sei que eu tenho... Sei que, tipo assim... Eu tenho até vergonha, mano, de me aparecer no vídeo assim, mas... Tô fazendo esse vídeo aí pra explicar mesmo porque não tá tendo vídeo no canal e tal. Tô muito... Tabe, tô muito empolgado, tá ligado? Pra fazer vídeo em motovlog. Eu gosto demais, né? Demais de fazer. E... Aconteceu isso, mas... Deus sabe o que faz, né? Tudo no tempo de Deus. Acredito que Deus permitiu que acontecesse isso pra não acontecer algo pior. Eu... Penso comigo dessa maneira. E... A hora que nós voltar com o ombro, vamos voltar com tudo, mano. Vou tentar trazer, tipo... Nem que seja uns três dias na semana, eu quero fazer vídeo, mano. Lançar vídeo na semana pra vocês. Porque todo dia é foda, galera. Não dá, mano. É muito corrido minha vida, mano. É foda, mano. Mas... Eu vou tentar aí, tá ligado? Fazer o melhor aí pra vocês. Trazer o melhor conteúdo. Tô dando a minha cara tapa com uns dias aí, sei lá. Mó vergonha, tá ligado? Putz. Tá ligado? Quem grava vídeo e tá começando a gravar, entende, mano. Quem tem vergonha é foda. Mas é isso, galera. Espero que vocês estejam gostando do vídeo, mano. Dos conteúdos que eu tô trazendo, dos vídeos. Aqui já tá sendo uma ajuda pra mim... Começar a trazer trollagem já pro canal. Porque aqui eu já tô vendo como que é, né, mano? Pra gravar cara a cara, assim, tipo... Cara e câmera, né? Pra vocês. Tipo... O que é louco, mano? Mas aí já vou perdendo a vergonha e vou trazer trollagem pro canal. Se eu tenho... É... Vontade de trazer. Tenho o propósito de trazer trollagem pro canal. É... E... É isso, mano. E... Vou trazer. Vamos voltar com tudo aí, mano. E... Vamos pra cima, velho. Se Deus quiser, logo, logo... Bichão já... Já volta aí. Quer falar? E galera, vocês estão assistindo muito vídeo. Muita visualização, mano. E... Pra mim é muito, assim. Tipo, eu não esperava ter tudo isso de visualização que eu tô tendo nos meus vídeos. Porque eu tenho três vídeos no canal. E graças a Deus também os inscritos aí estão... O pessoal aí tá compartilhando. Tá aumentando as inscritos aí, mano. E mais vocês estão assistindo e esquecendo de deixar o like, pessoal. É muito importante pra incentivar e me incentivar a trazer mais vídeo. Pra ver que vocês estão realmente gostando dos vídeos. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. E... Eu acho que eu nem vou editar esse vídeo aí, mano. Porque eu não sei editar. Eu tenho um editor. Mas não tem como eu levar pra ele o vídeo. Porque o meu braço tá zoado, meu ombro. Mas eu acho que eu vou postar esse vídeo assim. Esse vídeozão assim mesmo, mano. Sem edição e tal. Vou ver se... Eu consigo mandar pra ele de alguma forma de... O vídeo sem... Sair de casa, mano. E... Vou ver aí, galera. Daí eu falo. Mas se inscreve no canal. Deixa o like, mano. Compartilha com seus amigos. Pega o celular da mãe, da avó, do vô lá. Se inscreve no canal rapidão, pá. Tá ligado, mano? Mas é isso, véi. Fiquem com Deus aí. É nóis, pô. Tamo junto. Falou, mano.